O mês de agosto é tradicionalmente dedicado às vocações. Cada domingo é dedicado a uma vocação especial. O sacerdócio, a família, os religiosos e religiosas, leigos. E quanto ao quinto domingo, é dedicado aos catequistas. A igreja no Brasil dedica as suas orações durante esta primeira semana de agosto em prol das vocações para o ministério ordenado. Os diáconos, sacerdotes e bispos. Mantendo a unidade com toda a igreja, a Diocese de Petrópolis irá promover durante todo este mês, nos decanatos, encontros vocacionais. Sendo o primeiro já ocorrido neste domingo, dia 5 de agosto, no decanato Beato José de Anchieta, em Magé, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, com a participação de mais de 50 jovens. O encontro contou com a presença do coordenador diocesano de pastoral vocacional, Padre Leandro Libânio. Padre, boa tarde. Hoje estamos iniciando o mês vocacional em nossa diocese, com este encontro promovido pela pastoral vocacional diocesano. Qual é o objetivo deste encontro que está acontecendo aqui hoje? Então estamos com essa tarde, na verdade, uma tarde vocacional, aqui nesse decanato Beato José de Anchieta. Então, de certa maneira, abrindo o mês vocacional, uma ideia que nós tivemos para os nossos jovens, mas também temos aqui a presença dos coordenadores, membros das pastorais vocacionais, e estamos refletindo sobre a alegria, a mensagem do Papa para a juventude, alegraivos sempre no Senhor, porque essa também é a indicação da igreja hoje, a gente preparar também os nossos jovens para a jornada, também com esse tom vocacional, mas sempre com essa união com a pastoral da juventude. marcado pela oração e partilha, onde os jovens e os agentes do pastoral vocacional puderam assim partilhar sobre a sua busca do chamado de Deus. O que está sendo para você hoje participar deste encontro vocacional aqui? Para mim está sendo muito importante, porque há muito tempo, assim, desde alguns meses eu tenho pensado nessa coisa de vocação. Então, assim, para mim está sendo muito rico escutar as coisas que estão sendo faladas pelas irmãs, pelos seminaristas, até mesmo pelo padre, que acabou de fazer uma pregação. O encontro terminou com a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo neodiácono Guilherme de Almeida Ambrósio. Foi um momento de grande espiritualidade, onde os jovens puderam contemplar a grandeza de Cristo Jesus presente no Santíssimo Sacramento.